Você já fez algumas tatuagens? Sim. Já se arrependeu de alguma? Tô apagando. Você não põe só um risco e falou, tava zoando. Você também já falou abertamente sobre traição. Sim. Que você já chegou a trair. Eu tive que trair, na verdade. Eu tive que trair. Menina, eu tive que trair. Obrigada. Na verdade, eu traí todos os meus namorados. Eu dei essa declaração e foi muito polêmica, porque, de fato, eu tenho muita dificuldade de sair de um relacionamento. Eu vivi alguns relacionamentos abusivos, onde eu tava sofrendo muito e não conseguia me desapegar daquelas pessoas. Eu precisava me apaixonar por alguém pra conseguir ir embora dali. E aí você... Eu fui traída por todos e acabei traindo todos. Não era o que eu acho ideal, não é o que eu acho correto, mas é a minha realidade, assim. Ah, mas rolou, gente. E aí eu penso, eu podia não falar, né? Mas eu fiz. Fazer é pior do que falar, então... Maravilhoso. E hoje você tá casada com um homem que, se não me engano, talvez tenha a mesma diferença de idade que eu tenho do Rafa. Doze anos. Doze anos. Mas tudo bem também. Tudo bem. Porque eu acredito que o que ele gosta, o que atrai ele em mim, é muito mais do que o que eu sou fisicamente. E eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que... Entendi, a gente se diverte muito, a gente é muito feliz junto, mas às vezes faço uma conta. Tipo, ah, quando eu tiver 60, vai ter 48. Eu faço essa conta também. Eu vou ter morrido. Mas não faço essa conta... Não, mas... Mas eu não faço essa conta muito, porque eu acho que vai acabar. Eu, de fato, acho que eu vou... Agora... Viver junto pra sempre. Ai, que linda. Eu acredito muito. Eu acho que vou liberar o Rafa daqui a três aninhos. Ele não vai querer ser liberado? Não, mas ele vai sim, sabe? Não, de verdade. Porque, assim, ele vai viver. Vai... A Baísa vai estar grande. A galera do detetive do Prédio Azul vai ficar grande. Ele não vai querer, porque você... O que você tem, ele não vai achar em nenhuma outra pessoa. Você é uma mulher que deve completá-lo de forma ímpara, assim. E o Hugo é o cara, é o acerto da minha vida, assim. Eu me fudi tanto com o homem. Eu me fudi tanto com o homem. Pera aí, deixa só ele. Eu fui caída, eu fui sacaneada, eu fui... E todos os homens com quem eu convivia, eu era uma merda, eu era uma merda. E era assim, vai comer? Vai ficar gorda, hein? Não quero mulher gorda, não. Já me trancaram no quarto pra eu não comer. Já me trancaram no quarto. Assim, é um monte de coisa. Eu vivi, realmente, em relações muito abusivas e destrutivas. Então, quando eu conheci o Hugo, eu falei pra ele, eu não vou errar com você. Senta aqui que eu vou te contar a minha vida inteira. Eu fiz um monte de cagada. Mas eu juro que eu quero acertar com você. Eu juro que eu quero construir a minha família do seu lado. E a gente conseguiu construir uma história totalmente diferente. E sabe que eu também fui muito sacaneada. Eu tinha um cara que falava pra mim, você é uma merda, você é caricata, você não sei o quê. Falava coisas terríveis. E eu acho engraçado que as pessoas ainda fazem uma distinção. Tipo, ah, ele foi muito escroto com a Tatá, mas é uma pessoa maravilhosa. Não existe. Não existe. Essa mesma pessoa foi essa pessoa que já me agrediu, que já fez um monte de coisa. Mas as pessoas ainda ficam passando pano. Porque é difícil. As mulheres ficam com vergonha mesmo de denunciarem, de falarem. São relações que trazem traumas. Inormes. Eu podia estar traumatizada aí pra sempre. Sim. Eu fiquei muito tempo, muito mal. Mas eu acho que essa relação também, ela fez com que eu olhasse pro Rafa. Porque eu olhei e falei, nossa, esse homem me ama, me respeita. Quer dizer, coisas que são o mínimo. Hoje eu faço preces pra mães de meninos. Criem homens feministas. Maravilhoso.